Em Arasatuba, a prefeitura nomeou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Bom, qual que é a ideia de toda essa história? A intenção é traçar um raio-x, realmente entender passo a passo da merenda que é oferecida nas escolas e, claro, fiscalizar a distribuição dos alimentos. É só falar em merenda que as crianças ficam super animadas, elas adoram. O que você mais gosta de comer na escola? Ferreão. O que você gosta de comer aqui? Arroz. E você, você gosta do que? Arroz. E para garantir uma comida de qualidade, a prefeitura criou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. O órgão é formado por representantes da prefeitura, dos trabalhadores da educação e pais de alunos. O conselho vai traçar um raio-x da merenda escolar de Arasatuba. Atualmente, são servidas entre 13 e 14 mil refeições por dia. Mais de 9 milhões de reais são gastos por ano com a merenda, cerca de 800 mil reais por mês. A agenda do conselho já está definida e um plano de ação deve ser elaborado nos próximos dias. Nós iremos verificar como está sendo utilizado da melhor maneira possível, ou seja, efetivando a utilização dos recursos que são repassados para as nossas, para as escolas e também as instituições. A nutricionista desta escola, da rede municipal, lembra que o conselho pode evitar situações como a crise da merenda, ocorrida em 2015 em Arasatuba. Na época, a qualidade dos alimentos caiu muito, principalmente em relação à variedade. Eles vão ajudar a gente para que isso não volte a acontecer, porque eles vão estar fiscalizando, junto com o nosso setor, a merenda. Isso estimula a saúde na escola? Sim, com certeza. As crianças bem alimentadas, o rendimento escolar é melhor, melhora toda a atividade deles na escola. É, e muitas vezes, muitas crianças carentes têm apenas a merenda da escola como a única refeição, ou a principal refeição do dia. Por isso, ela tem que ser realmente balanceada, completa e de qualidade, justamente para atender a todas as crianças que frequentem as escolas municipais.